Um homem foi preso no aeroporto internacional, governador Jorge Teixeira, transportando mais de 12 quilos de maconha. Detalhes da matéria. Um homem tentava embarcar no voo quando estia no Rio de Janeiro com identidade falsa. Foi presa pela Polícia Federal, já que carregava consigo uma mala que tinha mais de 12 quilos de maconha do tipo skunk. Em inspeção de rotina e contando com o auxílio do aparelho raio-x, após diligências nas bagagens despachadas, foram encontrados em uma mala 12 pacotes de substância entorpecente do tipo skunk, conhecida como super maconha. O preso foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Rondônia para lavradura da prisão em flagrante. De mais procedimentos e após submetido a exame de corpo de delito, encaminhado à cadeia pública de Porto Velho. A Polícia Federal destaca que qualquer pessoa pode colaborar, prestando informações que ajudem no combate aos crimes, sendo sempre mantido o sigilo da fonte.